E o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, reafirmou que o governo está convencido de que tem votos para barrar o impeachment e que após este processo vai trabalhar para construir uma nova base de governo. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz para a gente mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, falou hoje sobre o processo que pede o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que está em análise aqui na Câmara dos Deputados. Estamos convencidos de que teremos no domingo o número suficiente para barrar o golpe e criar as condições para construir uma nova base de governo capaz de dar governabilidade no momento seguinte. Não estamos preocupados só com o domingo, estamos preocupados principalmente da estabilidade para o país. E vamos trabalhar para barrar o golpe de maneira absolutamente democrática, com uma base que na nossa avaliação hoje é superior a 200 votos e que está sendo trabalhada de maneira muito rigorosa e criteriosa pelas lideranças que atuam não apenas nos partidos, mas nos segmentos de interesse dentro da Câmara dos Deputados. O ministro Ricardo Berzoini também apontou falhas na origem do processo iniciado em dezembro por iniciativa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu no Supremo Tribunal Federal, investigado na Operação Lava Jato e responde a um processo no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados que pode levar à cassação do mandato dele. O pedido de impeachment, que todos sabem, só foi admitido por um sentimento de vingança do presidente Eduardo Cunha, que nesse momento é o principal condutor daquilo que uma parcela dos parlamentares passa a entender como uma eleição indireta e não um processo para apreciar se há ou não o chamado crime de responsabilidade por qualquer motivo. O próprio relatório que foi aprovado da comissão do impeachment é um relatório que foge do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade ao exame se há ou não crime de responsabilidade. Trata de politizar um exame que é fundamentalmente demérito, ou seja, há ou não crime de responsabilidade. Então a conversa com o Congresso é absolutamente direta, transparente, no sentido de mostrar que nós não podemos brincar com a democracia e que é hora de ter um juízo absolutamente desprovido de paixões. O ministro do Esporte, Ricardo Leiser, disse que este processo que pede o afastamento da presidenta não tem base jurídica. Eu acho que o jogo político tem limites, tem limites muito claros e esses limites não podem ser ultrapassados, como nós avaliamos que é um processo que não tem base legal, há uma certa forçação de barra para que você tente encaixar num processo previsto na Constituição, uma situação que é absolutamente política, que não tem nenhum embasamento jurídico para criar esse impeachment. A deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, disse hoje que vai votar contra o pedido de impedimento que ela classificou como um golpe. O relatório que a comissão aprovou não comprova a existência de crime de responsabilidade por parte da presidenta da república. E não havendo essa condição, não há base legal, constitucional para o afastamento da presidente. Portanto, trata-se de um golpe. E a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, declarou em nota considerar que sem a existência de provas que incriminem de maneira direta e pessoal a presidenta, o processo de impedimento é um motivo de séria preocupação para a segurança jurídica do Brasil e da região. A Unasul é a instância que reúne todas as nações da América do Sul. Na nota, a secretaria-geral da Unasul afirma ainda que aceitar que um mandatário possa ser destituído do cargo por supostas falhas de caráter administrativo levaria a uma perigosa criminalização do exercício de governo por razões de caráter meramente político. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações.